Tens a beleza da cor E a ternura das aves Tens a pureza da flor De perfume suave Tens um aroma singelo Que passa sem pressa Tens em tuas mãos A palavra de ricas promessas Tens, tens em tuas mãos Uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata Mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só tu és Meu Deus Tens a sublime inocência No olhar da criança E no dia a dia da vida És a esperança De um barco que vai para o mar Mas que espera voltar E que amanhã novamente O sol brilhará Tens, tens em tuas mãos Uma mina de ricos tesouros Mais preciosos Mais preciosos que a prata Mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só tu és E só tu és Meu Deus Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida Tens o segredo da vida E só tu és E só tu és E só tu és E só tu és Meu Deus Meu Deus Obrigado.